Oi amigos, comecei meu dia cedo passando protetor solar aqui porque hoje é dia de campo, o dia que eu vou ficar fora no meu jardim, na minha horta. Então, iniciei fazendo um feijão e aí fui lá para cima que isso aqui estava me incomodando muito, essas lenhas aqui embaixo dessa lona, estava apodrecendo e aí quando eu precisava de lenha ficava difícil se estava chovendo, então resolvi colocar tudo aqui embaixo desse ranchinho do peixe. Mas foi um trampo tirar isso aqui porque tem um motor aqui antigo que estava aqui no sítio que o pessoal usava para drenar água para lavoura e aí é muito pesado, isso aí é cinco homens para erguer isso aqui, então eu deixei ele ali e dei uma organizada aqui, tinha uns cavaletes de madeira, eu já coloquei aqui no chão para colocar lenha em cima e não ficar em contato com a terra, ia colocar todas essas lenhas em cima. Essa lenha é um pé de eucalipto que caiu num vedaval que deu e esses eucaliptos são muito antigos, tem mais de 30 anos, é uma lenha muito boa para usar, então lá estava se estragando, então eu vou colocar aqui embaixo e picar aqui embaixo quando está chovendo, garoando. Então eu fui organizando tudo, gente, um trampo, fiz um arrozinho, feijão e fui buscar a Bela na escola, aí a gente almoçou e voltei para a Lida de Campo. Então aqui onde tem meus pés de uvas aqui é cercado e eu quero fazer a minha horta aqui em cima, porque lá na minha horta lá embaixo, perto do rancho da casa, as fofuras, que é os patinhos, comem todas as minhas verduras. E aí eu resolvi mudar. Essa caixa d'água aqui a Bela quer que eu faça uma piscina para ela, então eu resolvi tirar as lenhas daqui de dentro, que estava bem protegida, mas eu vou colocar tudo lá naquele ranchinho. E aí ficou assim, ó, muita lenha, né? Mas até que ficou bem organizadinho. Estava bem cansativo, mas essa vista linda aqui dá uma paz, dá um ventinho, e eu amo ficar aqui mexendo na horta, organizando tudo. Fiz muita coisa que eu nem filmei também. Eu tinha essa pia antiga aqui que estava nessa casa, que é muito antiga, né? Essa casa tem mais de 96 anos, e essa pia, claro, é mais nova que isso, mas estava aqui na casa e eu resolvi fazer um bebedouro aqui para as galinhas, porque eu tinha só uma bacia, então eu achei bem legal aqui, então eu lavei ela aqui e deixei a água escorrendo aqui do mato aqui, e fica aqui como bebedouro para elas. Fui lavar essa caixa d'água para organizar aqui, que eu quero encher de água e fazer uma piscininha para a Bela. Fui lá pegar uma taquara para apanhar fruta, porque daí é bem alto, daí essas taquaras eu queria pegar caqui lá e estava muito alto. E fiz mais coisa, né, gente? Eu não mostro tudo aqui, já era o final do dia, e eu queria mostrar aqui onde eu já sinalizei com as pedras, como eu quero a minha horta. E aí mandei vir uma caçamba de barra e vai ter muito dia de campo aqui. Aqui já no final do dia eu fui tomar um banho e ainda no final da noite. E ainda fiz um bolo de chocolate para a lancheira da Bela. E aí E aí E aí Obrigado.